Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo, vamos continuar aqui a nossa aula de Economia Regional. Estamos falando sobre Weber, a teoria de localização industrial, e nós vamos fazer um exercício com vocês, usando aí a ferramenta do R, pelo RStudio. Então, o objetivo nosso é tentar encontrar o local ideal para uma determinada atividade. O Weber falou sobre a indústria, nós vamos fazer um exercício um pouco diferente. A nossa ideia, então, será pensar onde seria uma localização ideal para um centro de distribuição em Campo Grande. Vamos imaginar um cenário hipotético, bastante simplista, eu reconheço que ele tem várias falhas. A gente comentou nos vídeos anteriores, parte 1 e parte 2 do Weber, que nós temos vários fatores locacionais, vários fatores que influenciam na análise de uma busca pelo custo mínimo, tá certo? De transporte ou pela máxima receita líquida, né? Ou lucro, como queiram chamar. E nós vamos partir, então, de um exemplo básico. Eu peguei aqui alguns pontos, eu fiz esse exercício já tem algum tempo, então, pode ter alterado esse cenário dos últimos 3 anos, tá certo? Com base nos hipercenters da rede Comper, tá certo? Eu não peguei todos os mercados deles, eu peguei alguns pontos, tá certo? E fiz, então, um cenário hipotético, ok? Você pode olhar esses pontos no Google Maps, no Google Earth, são algumas alternativas que você tem. Então, nesta tela, né, na verdade, eu só reproduzi aqui uma imagem estática, eu retirei aqui, por meio dessa busca, supermercado Comper Campo Grande MS, e eu separei aqui alguns pontos, na verdade, eu tenho 10 pontos, eu pinei eles aqui e extraí as coordenadas deles, você consegue, por meio do Google Earth ou do Google Maps, você consegue extrair essas coordenadas. Bom, então, se vocês estiverem aqui olhando essa tela do Google Earth, né, você entra aqui, earth.google.com, você pode colocar aqui o nome do estabelecimento, do local que você quer programar, no caso, nós estamos fazendo um exemplo para supermercado Comper, eu pus ali uma vírgula, Campo Grande MS, aí ele vai me mostrar o que entra dentro daquela busca. Então, você precisa filtrar, lógico, para o que você achar mais conveniente, tá certo? No caso, eu não queria todos os mercados. Eu fiz aqui um exemplo genérico, tá certo? Apenas ilustrativo, onde eu busquei, então, algumas unidades. Se você caminhar aqui, por exemplo, o Hiper Comper Jardim dos Estados, você vai, à medida que você vai caminhando, você vai ver que você consegue identificar as coordenadas, tá certo? Então, imagine que você tem aí um GPS, você pode, ou seu celular, você pode, de repente, passar nos locais onde você quer fazer a investigação e localizar, precisamente, as coordenadas, perfeito? Essas coordenadas, então, elas vieram em formato grau minuto segundo, o popular aqui, GMS, tá certo? E eu vou transformar em coordenada geográfica, ou seja, eu quero alguma coisa do tipo, por exemplo, igual aqui, menos 54.65, ao invés de OES, 54.39.26.46, tá certo? Então, eu posso usar essa ferramenta que o INPE nos disponibiliza, que facilita esta conversão. Bom, então, eu coloquei aqui as coordenadas que eu puxei, tá certo? Como eu falei para vocês, eu puxei já tem algum tempo, e depois disso eu não corrigi, corrigi, então, tipo assim, se algum supermercado mudou de local, isso aqui pode estar alterado, tá certo? Não me recordo dele ter alterado de local nos últimos tempos, mas, fica aqui a ressalva. Então, eu tenho uma latitude, eu tenho uma longitude, eu tenho um identificador do local, e aqui as latitudes e longitudes, com já a transformação de grau minuto segundo para o formato decimal. E aí, então, basicamente, a nossa solução vai passar por uma função que chamamos aí de Weber 2, e ela parte de um ponto, neste caso aqui está setado para 0,0, mas eu poderia partir de uma localidade mais próxima e verificar se tem alguma alteração nessa convergência, mas não deve haver alterações, tá certo? o dataset que eu quero, e assim ele vai otimizar os 10 pontos, fazendo a função aí de custo mínimo, considerando pesos e considerando os fretes entre as distâncias. então, a solução vai aparecer dentro de um objeto dos resultados, e vou mostrar ali o código, em algum momento ele remete para um objeto com os resultados, e a gente consegue extrair, então, o ponto que foi considerado como o ponto de custo mínimo, no caso, a solução para o nosso exemplo. aqui é uma solução gráfica que ele também vai fornecer, tá certo? eu já vou entrar ali no RStudio para vocês verem isso com mais detalhe. bom, então veja só, se vocês entraram ali naquele post que eu coloquei, que está aí na parte de cima do slide, vocês vão, no vídeo, vocês vão encontrar aqui a possibilidade de vocês baixarem o Markdown, vocês baixando o Markdown, sempre recomendo que vocês criem um projeto, né? vem lá, faio, novo projeto, guardem esse projeto, tá certo? e aí você vai ter uma pasta mais limpa até do que esta minha, podemos fazer igual está colocado ali, novo projeto, tá certo? vou salvar a minha saída aqui, então imagine que eu queira um novo diretório, um novo projeto, imagine que eu queira colocar isso aqui dentro da minha área de trabalho, tá certo? ou dentro dos meus documentos, como queiram, tá certo? e aí eu vou escrever aqui, Comper Exercício, ok? vou criar um novo projeto, eu prefiro, tá? eu acho recomendável começar um novo projeto, aí se vocês baixaram esse Markdown, vocês podem pegar esse Markdown e abrir dentro deste Comper Exercício, salvar como, tá? salvar como, vamos salvar ele dentro da pasta, de modo que ele vai aparecer aqui para nós, beleza? então temos aqui o post, a réplica do post, que está colocado lá, então, o que é que nós precisamos? nós precisamos dos nossos dados, como que esses dados devem estar organizados? esses dados, eles devem estar preferencialmente, aqui vocês podem ver o formato dele, preferencialmente, então, com essas colunas, para facilitar a vida, ok? então eu tenho aqui a localização, a minha latitude, a minha longitude, o teta, que nós vamos usar como pesos, e o custo de transporte, que eu estou assumindo que o custo é idêntico, e estou assumindo aqui alguns requisitos, né? então eu estou assumindo que eu preciso de duas unidades de B para fazer uma unidade de produto final, duas de D, duas de E, uma de C, e assim sucessivamente, e estou assumindo que o custo por tonelada por quilômetro é idêntico para cada um desses insumos, então, para rodar esse modelo, então a expressão seria alguma coisa desse tipo aqui, para minimização, esse código, eu extraí ele do professor Philip Vitton, da Ohio State University, ele já está em mérito lá, uma nota de aula dele, e, então, nós temos os nossos dados, que você pode puxar de um Excel ou de onde quiser, como eu mostrei ali nos slides anteriores, você pega a coordenada pelo GPS, depois converte isso para sistema decimal, e coloca ele dentro do Excel e puxa para cá, certo? E aí, nós precisaremos de algumas funções para trabalhar, então, você precisa rodar essas duas funções, a função da distância, a função do custo, que serão utilizadas para a minimização, e nós precisaremos também dessa função Weber 2, e a função WPort, que são as que vão implementar efetivamente, a solução para o nosso modelo. É possível observar aqui, que em algum momento, ele vai gerar um objeto Weber-Has, que é um objeto onde estarão os resultados do nosso modelo, ok? Da solução para o modelo, se você quiser examinar. Esse plot dele é um plot simples, aquele mapinha que aparece somente os pontos e as ligações entre os pontos, tá certo? Mas a gente pode, depois eu vou mostrar como plotar ele dentro do formato mais próximo do Google Plot, alguma coisa mais compreensível para nós. E a nossa solução é muito simples, eu tenho aqui a matriz dados, dados, com as coordenadas, e eu vou simplesmente colocar, executar esta função. Essa função Weber 2, ela vai fazer, então, o cômputo das distâncias, então aqui você veja o plot, que sai do WPlot, o cômputo e a obtenção do ponto de custo mínimo, que no caso é este ponto preto ali marcado. Então, aqui tem a solução do modelo, ele foi computando cada par, tá certo? E depois ele acha, então, a solução para o ponto de custo mínimo dentro aí desse modelo. E aí a gente pode, portanto, plotar esta solução, esses resultados, eles estão armazenados aqui dentro destes parâmetros, estes dois números aqui, que são o resultado, latitude e longitude, você pode plotar isso. Então, nós podemos pegar aqui o pacote R Google Maps, ele vai extrair um mapa, com base nas latitudes e longitudes, então eu tenho uma ideia do mapa da cidade, eu posso aqui até pedir um zoom diferente, mas aí às vezes eu não consigo visualizar todos os pontos do mesmo plot, tá certo? Mas eu posso alterar esse zoom para ver aí as soluções diferentes. Vejam que aqui ele foi, ele colocou alguns pontos, tá certo? Red, blue, green, de acordo com a sequência que estava lá na minha tabela, mas eu posso mudar esses pontos. Então, aqui eu fiz uma modificação nos pontos para ele ficar todo com a mesma simbologia, tá certo? Mas alguém poderia querer marcar os mercados que são hiper, aqueles que não são hiper, e assim sucessivamente. E por fim, a gente fez o plot considerando esse latw e longw, que são as coordenadas que saem do resultado do meu modelo de Weber, da minha, portanto, a solução, o que eu chamei de CT, né? Então, aqui eu teria o plot já com os pontos dos mercados e o ponto do centro de distribuição que foi encontrado, tá certo? Bom, esta foi uma solução para esses dados aqui. Então, vejam que alguns eu tenho peso 1, alguns eu preciso de duas unidades para fazer uma unidade de produto. Eu coloquei o mesmo custo para transportar todos eles e nós temos essa saída. Alguém pode pegar e falar assim, poxa, mas e se os tetas fossem todos 1, todos iguais a 1? Então, eu fiz esse exemplo aqui, dados 1, né? que tem o peso teta igual a 1 para todos, só para vocês terem uma ideia. Até porque isso é uma solução que muda ao longo dos anos, né? Então, é importante você ter algum tipo de análise de sensibilidade. Então, aqui eu tenho, então, rodando agora para o dado zoom, eu tenho a nova solução, a nova solução para o meu modelo, tá certo? Ele refez, achou uma nova identificação e eu posso novamente fazer a mesma coisa, só que agora eu já fiz tudo de uma vez, tá certo? Eu fiz aqui, então, os plots novamente, que não mudam, né? Esses dois. E aqui a minha solução para essa nova saída. Vocês devem estar querendo uma coisa mais precisa ainda, né? do que apenas esse ponto. Então, eu posso pegar essa saída, essa latitude e longitude. No caso, eu peguei do primeiro cenário, tá certo? Você pode ir lá no Google Maps, lá no Google Maps, e você colocar aqui esta latitude e longitude. tomar cuidado, né? Para não inverter. Se você inverter, ele vai dar alguma coisa totalmente absurda. Então, aqui dentro da cidade de Campo Grande, tá certo? Eu consigo ver precisamente a minha localização aqui, ó. Onde eu teria, supostamente, o meu centro para este nosso cenário. Tá certo? Então, vocês conseguem aqui visualizar. E o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Vocês encontram aqui neste post toda essa solução. Tá certo? A mesma coisa que eu falei para vocês e coloquei aqui nesse post para vocês. Bom, a ideia nossa era essa. Sempre colocar mais códigos em português, livros gratuitos aí para vocês. Se vocês gostaram ou quiserem ajudar, buy me a coffee. Ok? Até. Tchau.